Nossa, está muito escuro aqui também. Tem que ir ao vento do celular? Sim. Fechei até o OPS. Vou pegar a lunera do Júlio. Ah, mas aqui não está tudo, não. Não tem uma transmissão. Você pode pegar para mim a lunera, que ela não perdeu, não é? Tomar de passo? Sim, a gente não. Obrigado. 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 Não vai dar certo. Não vai dar certo. Muito bom. Boa noite, agora sim, né? Gente, eu tive que fechar aqui ali outro e abrir esse, porque eu tava tentando fazer por stream, só que não tá dando certo, porque eu queria mostrar, tipo, a tela do meu computador. E aí, mas a minha internet não permitiu. A outra live ainda tá funcionando? Travado, né, cara? Gente, eu vou tentar fechar ela lá, só um pouquinho. Boa noite pra quem tá chegando aí. Gente, só um pouquinho que eu tô tentando fechar essa outra live. Ai, Marcos. Gente, bom, eu não consegui fechar a outra live, eu não sei o que aconteceu, ela ficou toda travada. Mas, então, vamos ao assunto da nossa aula, né? Eu ia até, tinha programado aqui umas coisinhas pra mostrar pra vocês, mas aí não vai dar certo. Mas a gente vai conversando. Então, a gente... Vocês estão bem aí? Tá tudo tranquilo? Vocês gostaram da aula de sobre tipos de lâmpadas? Já tem alguma dúvida? Ou querem que eu vá falando sobre o assunto? E aí, nada? Tá tudo. Tchau, tchau. É bem isso, Greg Agora, dependente de qualquer coisa Dá pra usar o LED Só que tem Até o que eu queria mostrar pra vocês É a questão da lâmpada incandescente Porque tem algumas Que podem ainda ser utilizadas Eu vou abrir aqui E vou falar um pouquinho Pra vocês sobre isso Eu vou até colocar o link aqui Se vocês quiserem acompanhar aí Entrem nesse link E baixem o anexo 1 Que tá ali embaixo Que fala sobre a questão Das lâmpadas incandescentes Por que o Inmetro tirou elas Do mercado Gente, então ali ele diz Que as lâmpadas incandescentes Elas têm que ter algumas características Tem que ter o filamento metálico O tungstênio Ou liga de tungstênio No seu interior E aí o bubo Igual a gente viu E aí a gente tem ali Que alguns tipos de lâmpadas Não fazem parte dessa regulamentação Então incandescentes Que tem um bubo Inferior a 45 milímetros de diâmetro E que tem potência menor do que 40 watts Essas elas podem continuar no mercado Então as lâmpadas menorzinhas E que não tem uma potência tão alta Elas podem continuar Se precisar de lâmpada incandescente Para estufa Estufa de secagem Estufa de pintura Equipamentos hospitalares e outros Elas também podem ser vendidas Porque daí o objetivo dessas lâmpadas É realmente esquentar Então daí pode vender As incandescentes Que são refletoras Defletoras ou espelhadas Para direcionar faixos luminosos Para sinalização de trânsito e semáforo As halógenas E as infravermelhas Que também são utilizadas Para a emissão de radiação infravermelha Que é para o calor E para o uso automotivo Então alguns tipos de lâmpadas incandescentes Ainda podem ser vendidos E outros daí não podem Aquela lâmpada comum, incandescente Ela não pode ser vendida mais E aí como a Gretchen falou aí Hoje a gente consegue substituir Todos os tipos de lâmpadas Praticamente pela lâmpada de LED E ela é bem mais econômica Do que as outras A vida útil dela é bem grande também E vocês viram lá Que a gente já tem até uma nova tecnologia Um pouco mais avançada Do que o LED Que é o OLED Que é bem legal Tipo uma plaquinha lá Que é totalmente maleável Até se vocês pesquisarem Um pouquinho sobre Vocês vão ver que Esse tipo de lâmpada Ele é produzido pela LG Então por enquanto Não é algo que está aí no mercado Algo comum Mas vocês encontram alguns vídeos Que a LG produziu Em parceria com alguns arquitetos Com esse tipo de lâmpada Então é algo bem legal Bem novo Mas que a gente tem que estar sempre antenado Nessas novas informações E aquelas lâmpadas decorativas Que eu coloquei lá no final Elas são Algumas são lâmpadas incandescentes Mas como a potência dela é baixa Menos de 40 watts Elas podem ser vendidas Até porque Eu pelo menos acho Que as de LED Que imitam Aquela lâmpada Incandescente Ela não é tão bonita Quanto aquela de filamento mesmo Então se vocês tiverem alguma pergunta Alguma curiosidade Sobre as lâmpadas Ou alguma coisa de uma outra aula Até se vocês olharem aí Nesse arquivo que eu passei pra vocês Das lâmpadas incandescentes Lá embaixo tem uma tabela Com os níveis mínimos de eficiência energética Que essas lâmpadas Precisavam Atender Então elas foram sendo retiradas do mercado A partir de 2012 Até 2016 Eles foram fazendo a retirada aos poucos Então foi parando de produzir Depois foi parando de vender Até que a gente não tem mais praticamente Essas lâmpadas mais simples no mercado Então as lâmpadas Dependiam da potência Iam sendo retiradas Então as potências mais altas Que eram o que mais tinha gasto de energia Elas foram tiradas primeiro E depois foi indo Até tirar todas as lâmpadas Boa noite pra quem tá entrando aí E aí gente Não tem nada de dúvida Vocês já pesquisaram As lâmpadas pra usar lá no projeto De design de interiores Como que vocês vão fazer Onde vai ter faixa de luz Onde vai ser luz difusa Essas coisas E aí se vocês não tiverem Nenhuma dúvida Sobre esse assunto específico A gente pode falar um pouquinho Sobre essas escolhas Das lâmpadas De vocês lá no apartamento Gente, como a aula Essa aula aqui É sobre conforto lumínico A gente pode falar aqui Sobre os tipos de lâmpadas Mas depois qualquer coisa Sobre o projeto Como um todo do design de interiores A gente conversa depois O Marcos ali Tá com dúvida Daí a gente conversa depois O Tiago tá perguntando Ali sobre as dicróicas Dos spots Tiago Tem a lâmpada A lâmpada dicróica Aquela que ela é toda espelhadinha Por dentro No caso Da de LED A gente já tem o spot pronto Até no vídeo Que eu passei pra vocês Eu coloquei Um desenho lá Uma foto De um spot Já pronto Então no caso É só instalar mesmo No gesso Aqui tá prontinho Dá pra usar LED Vitor No facho de luz A lâmpada de LED Ela tem uma diversidade Muito grande Ela tem A lâmpada Que é difusa Aquelas luminárias Completas Que são quadradinhas Redondas E ela tem Nesse estilo Dicróica Que daí ela tem Por dentro Essa parte espelhada E aí ela faz O facho de luz Certinho Tem uma pesquisada Nos catálogos De lâmpadas Das marcas Como a Philips A Osram Que daí vocês Conseguem ver Os tipos De luminárias E de lâmpadas Que tem Tem também A lâmpada de LED Que dá pra encaixar Na luminária Que também faz Esse facho de luz E aí Também tem A questão Que algumas lâmpadas De LED Elas funcionam Com o dimmer Que dá pra aumentar E diminuir A intensidade Da luz Que é legal Também Pra colocar Em um quarto Dá pra você Deixar a luz Mais baixinha Ou aumentar A intensidade dela Mas aí tem que ver Na configuração Da lâmpada Se ela permite O uso de dimmer 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 Tá O Tiago Tá perguntando ali Quando a gente Tem um pendente Se teria que pesquisar O pendente Qual tipo de lâmpada Que encaixa nele O que acontece Geralmente O bocal Ali Onde a gente Encaixa a lâmpada Ele é padrão Tem algumas lâmpadas De LED Que tem aquela A base dela Um pouquinho menor Mas aí Da mesma forma Tem um adaptador Que a gente Coloca ali E que dá pra encaixar Então na maioria Dos casos Das luminárias Elas tem Já Aquele padrãozinho De encaixar a lâmpada Então Podem ficar tranquilos Quanto a isso Então Obrigado. Gente, eu vou pôr mais um link aqui, ó, daí vocês podem dar uma olhadinha também ali da Philips, alguns tipos de lâmpadas de LED, tá? Então, tem lá as focais, tem vários tipos, tá? O Tiago está perguntando daquela, tipo a que eu coloquei no final da aula, que é mais decorativa, meio vintage. Ó, se vocês entrarem aí nesse link que eu passei para vocês, vocês vão ver lá, tem cinco links para vocês entrar. O quarto link, que tem uma lâmpada um pouquinho diferente ali, está escrito lâmpadas LED, se vocês entrarem lá, vocês vão ver que tem a LED bulbs decorativa, a clássica com filamento e tem a normal, que parece uma lâmpada incandescente. E ali tem algumas, tem algumas, alguns tipos de lâmpadas que vocês podem, né, dar uma olhadinha. Então, essa lâmpada de filamento ali, né, ela pode ser chamada de lâmpada decorativa. Aí, se você for usar a incandescente mesmo, ela é de filamento, né, ou se não, uma de LED que imita o filamento. Então, é isso. Mais alguma pergunta? Se vocês forem entrando lá nas configurações das lâmpadas, vocês vão ver lá que tem a configuração de como é a entradinha lá da lâmpada, tá? O tamanho que é essa entradinha. Então, por exemplo, tem as que são E27, elas dão certo naquele tipo de bocal normal, tá? Aí tem umas que são um modelinho um pouquinho diferente, mas aí dá para fazer a adaptação. Você fala para fazer o facho de luz, Victor? Espera aí que travou aqui minha internet. Lá naquele que eu passei para vocês, tem uma, acho que é a segunda, deixa eu ver aqui. Tem lá, Focus LED. É o segundo ícone ali desse link que eu passei para vocês. Aí tem alguns exemplos ali de lâmpadas com foco diferente. É, para fazer o rasgo de luz, vocês podem usar a fita de LED dentro, tá? Não precisa ser... Se quiserem usar o tubo também dá, ou a fita. A fita é mais fácil, né? Do que o tubo. Porque daí o tubo vão ser vários tubos, né? Então, encarece um pouco. Aí vocês podem pôr a fita, que ela é mais em conta e ela vai dar o mesmo efeito. Daí tem que olhar também a potência da fita. Ó, esse vídeo... Esse link que eu vou mandar para vocês é de uma lâmpada que ela tem uma entradinha ali um pouquinho diferente, tá? Mas tem o adaptador daí para a gente conseguir colocar nas outras... No outro tipo de entradinha, tá? Então, ali, quando vocês veem lá, informações gerais, tem lá casquilho. Ali é o modelo dessa entrada da lâmpada. Então, essa lâmpada que eu mandei aí para vocês, por exemplo, é uma lâmpada focal. A fita de lede, aí você pode criar uma legenda para ela. Ela pode criar um tipo de linha, algo assim. Aí você desenha ela lá no luminotécnico e faz na legenda certinho, indicando que é uma fita de led. E aí liga ela em um dos interruptores lá para mostrar qual interruptor que acende ela. Gente, analisem aí... Nesses links que eu estou mandando para vocês, que tem aquelas informações que a gente viu. Então, por exemplo, esse último link que eu mandei aí, se vocês abrirem, onde tem lá os dados técnicos de luz. Primeiro, lá tem o código da cor. Então, 865. Aí está lá. Temperatura da cor correlata 6500 Kelvin. Então, é uma lâmpada branca, bem branca. Aí tem o ângulo do feixe. Então, ela tem 36 graus de abertura. Não é uma abertura muito grande. É um fluxo luminoso de 250 lumens. Também ela não tem muita luz. O que mais que tem ali de informação? O índice de restituição cromática é 80, tá? Que é o nosso índice de produção de cor, que vai de 0 a 100. Então, todas essas informações vocês encontram ali nesses catálogos. Então, depende da fita, gente. Algumas fitas, elas já vêm com uma tomadinha, para você ligar ela na tomada, né? Mas essas fitas, elas já vêm... Elas já têm um reatorzinho mesmo, igual o Thiago falou. E aí você pode ligar ela também diretamente na energia, né? E aí ligar ela, para poder ligar ela com o interruptor. E aí E aí Gente, acho que eu vou ter... Já está dando os nossos 40 minutos da primeira aula. Daí eu vou fechar essa live, para ela ficar salva como conforto lumínico. E vou abrir outra para salvar daí como design de interiores, tá bom? Eu vou encerrar aqui, para vocês já entram novamente, tá? E aí E aí E aí E aí